Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando aí alguns assuntos da nova temporada principalmente uma dica de como tá upando rápido através de um mapa do criativo agora no início que muita gente quer upar, pegar logo as skins e tudo mais, tem uma dica interessante pra vocês antes eu já quero agradecer a todo mundo que já comprou o passe e me apoiando se você ainda não logou e quiser comprar o passe e apoiando aqui o canal eu vou ficar muito feliz mesmo se você utilizar essa tag Vagabito, beleza? ia ajudar demais mesmo aqui o conteúdo enfim Manos, pra começar eu quero mostrar uma novidade que agora as snipers elas tem um reflexo na lente olhem só, esse vídeo foi postado pelo Ian Zitz e eu achei isso aqui muito interessante né porque eu dei uma olhada nos comentários e muita gente tipo acabou morrendo porque pensava que era uma estrela, algo do tipo e ficava olhando e tomava uma bala na cara, tá ligado? então já tá aí o aviso pra vocês, tome cuidado se você vê tipo uma luz brilhante ali de longe, bem na sua direção é porque realmente é alguém mirando de sniper em você achei essa mudança da hora né, porque assim a gente sabe quando tá mais em perigo ali tudo né principalmente no modo sem construção né que sniper é muito bom ali né, a longa distância e tudo mais então né, só aí o aviso pra vocês né comenta aí se você já morreu por causa disso né, se você não sabia né, ficou olhando a luz e acabou tomando né, um headshot bonitão aí e olhem só Manos, agora sim né, eu vou entrar no jogo e já mostrar Manos uma dica né, de um mapa do criativo pra você tá upando alguns names já né, bem rapidinho já entrei aqui no jogo Manos e o mapa que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui ó, chamado Head World War o código tá aqui em cima ó, 725935937639 beleza? você pode né, clicar aqui em jogar colocar a partida privada mesmo né, iniciar o jogo aqui é só você iniciar a partida né também normalmente, já que você tá aqui no privado não tem que esperar ninguém e aqui Manos o jogo vai começar, mas vai tá tudo preto certo? dá pra ver que tem uma contagem ali em cima vai demorar 30 segundos pra carregar o mapa então você espera esses 30 segundos aí e só um aviso importante que esse aqui é apenas um dos mapas do criativo que você consegue XP tá ligado? bastante XP no caso tem muitos e muitos outros mapas né eu não conheço, boa parte deles também só tô mostrando apenas um né mas se você enjoar esse aqui você pode partir pra outro mapa também tem vários né, realmente que você pode né tá procurando aí no YouTube que você acha com facilidade tá? mas esse aqui né, já serve pra você tipo repetir e tudo mais não precisa fazer apenas uma vez né você pode fazer mais de uma vez que você consegue XP também tá ligado? enfim ó, carregando aqui o mapa você vai naquele botão verde mas primeiro, se você quiser um bônus a mais se você tá com tempo aí você pode ficar aqui esperando tipo uns 10 minutinhos offline tá ligado? sem se mexer que depois né, fazendo o método você consegue um bônus a mais ou você pode ficar offline depois também né que dá basicamente a mesma coisa mas não é necessário tá ligado? se você quiser fazer aqui rapidão só pra pegar um XPzão e vazar também dá, você consegue uma quantia até que interessante enfim, você vem nesse botão verde né, você aperta ele e agora você vem aqui ó, no cantinho na parede mira pra cima que você tem ali ó sala secreta, certo? você clica ali que você vai voltar basicamente né, aqui pro menu né, você só voltou pra trás agora ó você vai vir aqui no canto direito certo? bem aqui na quina do canto direito dá pra ver que eu já tô ganhando XP né só apertando esses botões e aqui ó, vai ter outro botão de sala né, você clicando aqui agora você vai vir aqui numa espécie de de casa mal assombrada aqui você entra nela sobe as escadas vai pro lado esquerdo aqui abre a porta e aqui na prateleira ó, mira ali em cima dela você clica ali de novo você vai voltar né pro menu principal e agora o que que você faz? você pega um grappler tá, você vai precisar dele e agora sim né você vai acessar a sala principal aqui né, desses quadrados vermelhos desses blocos vermelhos, certo? bom, primeira coisa você vai ser arremessado pra frente você volta aqui ó pro canto direito certo? vai ter aqueles blocos ali pra você se localizar né, pra saber que tá no canto certo e agora ó você mira na quina e conta oito blocos pra esquerda beleza? então olha lá um, dois, três quatro, cinco seis, sete, oito tá, então você vai se posicionar aqui nessa coluna e agora três blocos de cima pra baixo um, dois, três você vai naquele bloco ali você constrói um chão nele opa, deu uma travada tá, eu construí no bloco certo como dá pra ver um, dois, três e agora ó você faz dois chão aqui que vai ter outro botão como dá pra ver ó de sala secreta clica no botão você vai voltar de novo né, esses botões servem pra gente ganhar um bônus XP como dá pra ver né tá aumentando agora mais rápido de novo ó você vai ser arremessado aqui né, pros blocos vermelhos e agora vai pro canto esquerdo né, aqui da frente e você faz a mesma coisa mira na quina e agora conta oito quadrados vermelhos pra direita tá, então vamos lá um, dois, três quatro, cinco, seis sete, oito essa coluna aqui e também a mesma coisa na altura né, três blocos de cima pra baixo um, dois, três né, vai lá naquele bloco ali beleza construiu o chão no bloco certo como dá pra ver né, você faz dois chão aqui que vai ter o botão né, também aqui de sala secreta era pra tá aqui aqui ó é de XP na verdade esse botão tá bem aqui no início nem precisa fazer mais um chão tá aqui o botão você clica de novo você vai voltar de novo né, pra sala principal e agora mano você tem o último botão que ele é bem bugado você vai notar que agora tipo ó, por exemplo eu tô tentando ir pra frente e meu personagem tá voltando agora vem uma parte meio chata meio bugada certo mas enfim eu vou mostrar onde é que fica esse último botão que vai ser um pouquinho mais complicado de você pegar né, só você ter um pouquinho de paciência que você consegue enfim onde ele fica localizado você vai né, ser arremessado aqui de novo agora você mira nesse último espaço aqui desse janelão você conta dois blocos pra cima então um, dois e mais três blocos para a esquerda sem contar aquele ali então um, dois, três certo então eu vou ficar a construção né, o chão tem que ser exatamente ali então eu vou subir ali e vou tentar fazer o chão ó, como eu falei agora chega a parte meio chata que o jogo fica bugando você não consegue construir ali, tá ligado mas a localização vocês pegaram ó, dois blocos pra cima né, a partir aqui do último da último frame de janelão e três pra esquerda ali você vai fazer um chão e depois mais seis chão pra frente né, que você vai encontrar o último botão eu vou tentar, né pegar ele que eu já vou mostrar aqui pra vocês beleza, mano cheguei aqui no botão né, como eu disse né, ele fica tipo um pouco afastado fica seis chão aqui, beleza e tipo eu cheguei aqui de uma forma um pouco bizarra né, eu fui com o Grapper ali, fiz uma rampa porque não tava dando pra construir ali tá ligado então dá o seu jeito né, que você consegue e quebrou né, simplesmente do nada a construção eu não consegui apertar no botão né, vou tentar voltar ali o que que eu fiz ó, aqui antes não tava construído agora construído beleza você vem, né seis chão pra frente e aqui vai tá o botão né, clicando aqui beleza você já clicou em todos os botões e agora né você consegue um XP aí ficando parado você pode ficar aqui parado quanto tempo você quiser que você vai ganhar bastante XP como deu pra ver em poucos minutos aí, em cinco minutinhos eu já ganhei quase 50 mil de XP às vezes você consegue até mais, tá ligado se você tem tempo ali pra ficar offline antes do método agora e depois você consegue mais ainda e realmente é bem rapidinho né, cada nível você precisa de 80 mil né, conseguir basicamente um nível aqui né, cinco minutinhos super rápido beleza então tá aí, mano como eu falei antes né, tem vários mapas que te dão XP e tudo mais a maioria dá mais ou menos nesse meio termo aí de 50 mil às vezes você pode conseguir muito mais né como eu falei ficando offline né, você pode chegar a 100 mil XP e tudo mas enfim é um mapa muito bom você pode ficar repetindo quantas vezes você quiser que você consegue né, bastante XP sempre e pra finalizar mano, só comentando então né, sobre o campeonato campeão dos consoles lembra que eu falei pra vocês que essa temporada vai ter dois desses campeonatos já que não teve temporada passada então né, vai tá começando já amanhã beleza é do modo duplas é Battle Royale né, com construção no caso e o campeonato né, vai acontecer nos dias 11, 12, 18 e 19 né, então os primeiros dias ali é a parte inicial né, depois vem as finais e lembrando que o prêmio total é de 250 mil dólares beleza então tá aí né se você joga em console né, tem uma parada importante né, se você quiser participar você gosta de campeonato e tudo né, boa sorte caso né, você for participar aí com o seu amigo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né, como eu falei se você não entrou no jogo ainda não jogou na nova temporada né, não esquece de apoiar com o criador aí na compra do novo passe ajuda demais aí a gente então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui e aí e aí e aí